Você sabia que a sequência de nucleotídeos do DNA pode ser convertida em música? Em 1986, o geneticista japonês Suzumu Ono descobriu a música do DNA convertendo as bases de nucleotídeos G, T, C e A nas notas musicais Lá, Dó, Sol e Ré, respectivamente. Mas por que isso acontece? Fique até o final do vídeo e descubra! Hoje, trazemos a você o estudo sobre o qual ninguém fala, abordando a conexão reveladora que levou à questão. O DNA pode ser traduzido em música? E, por sua vez, a música pode afetar ou alterar nosso DNA? Ao investigar o estudo da simática e explorar os possíveis efeitos da música no DNA, podemos começar a descobrir a possibilidade de usar a música como uma ferramenta de cura. A música de conexão com o DNA de Suzumu Ono, através de sua inovadora pesquisa de tradução de sequências de DNA em composições melódicas, abriu as portas para um mundo de possibilidades inexploradas. Ao associar notas musicais específicas a bases de nucleotídeos, revelou a musicalidade inerente e codificada em nosso projeto genético. Esta descoberta não apenas despertou fascínio, mas também levantou questões profundas sobre a relação recíproca entre DNA e música. Se o DNA, o projeto fundamental da vida, pode ser transformado em música, que influência potencial a música poderia ter em nosso código genético? A abordagem de Ono à conversão do DNA em melodias harmônicas destacou a conexão subjacente entre a linguagem complexa da genética e a linguagem universal da música. O DNA, composto por quatro bases de nucleotídeos, adenina, citosina, guanina e timina, pode ser considerado como uma sinfonia de informação genética. Cada base desempenha um papel distintivo na determinação das instruções genéticas que dão forma a um organismo. Ao associar notas musicais com essas bases em nucleotídeos, Ono revelou uma interação profunda entre os domínios científicos e artísticos. O processo de tradução não apenas criou belas composições, mas também ofereceu perspicácia sobre a musicalidade inerente em nosso código genético. A revelação despertou uma profunda curiosidade sobre a relação recíproca entre o DNA e a música, questionando se a música, por sua vez, poderia influenciar ou impactar em nossa composição genética. Considerando a natureza do DNA e a complexidade das composições musicais, pode-se refletir sobre os possíveis efeitos que a música poderia ter em nosso código genético. A música, reconhecida há muito tempo como um poderoso meio que evoca emoções, tem sido destacada por sua capacidade de provocar respostas fisiológicas e psicológicas nas pessoas. Pode ascender à alegria, à calma, à emoção ou à introspecção, transcendendo barreiras linguísticas e culturais. Se a música tem a capacidade de afetar nossas emoções e bem-estar, poderia também ter um impacto tangível em nosso DNA? Embora a evidência científica nesta área ainda esteja emergindo, estudos preliminares sugerem que a música poderia, de fato, ter o potencial de influenciar a expressão genética e os processos celulares. O campo da epigenética explora os fatores além da sequência do DNA que podem influenciar a expressão genética, reconhecendo que fatores externos como estímulos ambientais e escolhas de estilo de vida podem modificar a forma como os genes são expressos. O som, como forma de estímulo, também poderia ser capaz de desencadear mudanças epigenéticas em nós. Além disso, pesquisas recentes demonstraram que as ondas sonoras podem afetar a atividade celular. Por exemplo, foi descoberto que frequências específicas estimulam ou inibem a formação de células, influenciam a síntese de proteínas e até modulam a libertação de neurotransmissores. Esses achados sugerem que a música, como combinação de frequências harmônicas, poderia potencialmente interagir com os processos celulares, incluindo os mecanismos relacionados com o DNA. No campo da simática, uma perspectiva fascinante é oferecida sobre a relação entre as vibrações sonoras e a formação de intrincados padrões geométricos em diversas substâncias. Ao estudar as representações visuais das ondas sonoras em materiais, explora-se como essas vibrações podem influenciar a estrutura e organização da matéria, proporcionando um contexto intrigante para compreender a influência da música no DNA. Assim como a areia ou a água, os pesquisadores realizaram descobrimentos notáveis sobre a energia vibratória emitida pelo som. Essa exploração na simática levanta questões intrigantes sobre o impacto potencial da música, que consiste em ondas sonoras complexas no corpo humano, incluindo nosso DNA. A simática revelou que frequências sonoras específicas podem gerar padrões fascinantes na matéria. À medida que as ondas sonoras viajam através de um meio, provocam a vibração das partículas dentro desse meio. Essas vibrações, quando organizadas e coordenadas, se manifestam como formas geométricas intrincadas que podem ser observadas e estudadas. A ideia de que as ondas sonoras têm o poder de mudar visivelmente a matéria nos leva a considerar a possibilidade de que a música, com sua rica e complexa coleção de ondas sonoras, possa influenciar não apenas nosso ambiente físico, mas também a essência mesma de nosso ser, nosso DNA. Quando ouvimos música, experimentamos uma sinfonia de diferentes frequências e harmonias. Cada nota musical corresponde a uma frequência e comprimento de ondas específicos, criando um tapete sonoro complexo. Essas vibrações musicais, assim como qualquer outra onda sonora, têm o potencial de interagir com nossos corpos em um nível fundamental. Em nossos corpos, o DNA serve como o plano para a vida, contendo as instruções genéticas que dão forma a quem somos. Está composto por bases de nucleotídeos, e cada base tem suas propriedades vibratórias únicas. Dado que as ondas sonoras podem afetar os padrões vibratórios da matéria, não é descabido hipotetizar que a música, como a coleção de ondas sonoras intrincadas, poderia influenciar o estado vibratório do nosso DNA. O potencial impacto da música no DNA nos leva ao conceito de ressonância. A ressonância ocorre quando dois objetos compartilham frequências similares, causando que um objeto vibre em resposta às vibrações do outro. Som, vibração e interação com o DNA. A exploração do som e da vibração no corpo humano tem sido objeto de numerosos estudos. Uma área fascinante de pesquisa é a terapia de som, que demonstrou sua capacidade para promover a relaxação, reduzir o estresse e melhorar o bem-estar geral. Observou-se que a frequência ressonante emitida por vários instrumentos musicais pode estimular diferentes respostas fisiológicas nas pessoas, destacando a profunda influência que o som e a vibração podem ter em nossos corpos. Quando se considera o impacto do som e da vibração no DNA, é crucial reconhecer que o DNA não é simplesmente uma molécula inerte, possui frequências vibratórias inerentes que contribuem para o seu funcionamento. Essas frequências desempenham um papel crucial na estabilidade e integridade de nosso material genético. Interrupções ou perturbações nessas frequências podem levar a mutações ou alterações genéticas com consequências significativas para nossa saúde e bem-estar. Dada a natureza vibracional do DNA, é plausível sugerir que a música, como uma poderosa fonte de vibrações, tem o potencial de interagir com nosso material genético a nível fundamental. A intrincada coleção de ondas sonoras na música gera vibrações que podem penetrar em nossos corpos, chegando profundamente em nosso ser. A partir desta perspectiva, a música poderia ser vista como um meio capaz de ressoar com as frequências vibratórias do nosso DNA. A epigenética, que estuda as mudanças hereditárias na expressão genética, que não envolvem alterações na sequência do DNA, fornece um quadro para entender como a música poderia afetar nosso DNA. As modificações epigenéticas podem ser influenciadas por fatores externos, como estímulos ambientais, escolhas de estilo de vida e, potencialmente, vibrações sonoras. Ao afetar as frequências vibratórias do DNA, a música poderia modular a expressão gênica, influenciando, potencialmente, nossos processos celulares e respostas fisiológicas gerais. Isso abre um fascinante campo de pesquisa sobre o uso potencial da música como ferramenta terapêutica para promover o bem-estar e restaurar o equilíbrio em nossos corpos. Desde as civilizações antigas até hoje, a música tem estado entrelaçada com o conceito de cura e restauração. As culturas antigas reconheciam os efeitos terapêuticos de certas melodias e ritmos, utilizando a música para promover o bem-estar físico e emocional. Em anos recentes, a pesquisa científica iluminou o impacto fisiológico da música, revelando seu potencial para influenciar diversas funções corporais. Foi demonstrado que a música, ouvir música, tem efeitos mensuráveis na frequência cardíaca, pressão arterial, níveis de hormônios do estresse e até mesmo na atividade do sistema imunológico. Essas descobertas sugerem que a música possui a notável capacidade de interagir com processos fisiológicos, incluindo nossa saúde geral e bem-estar. Se a música pode ter um impacto tão significativo nestes aspectos fisiológicos, é razoável especular que também poderia ter o potencial de influenciar o nosso DNA a nível molecular. A vida desempenha um papel crucial na determinação da nossa composição genética e na manutenção dos nossos processos celulares. As frequências vibracionais presentes na música podem ser a chave para sua possível influência no DNA, que tem frequências vibracionais inerentes e as perturbações nessas frequências podem levar a mutações ou desequilíbrios genéticos. Alinhando frequências musicais específicas com as frequências vibracionais do DNA, é possível que a música possa restaurar a harmonia e o equilíbrio do nosso plano genético. Pesquisa no campo da bioacústica sugere que certas frequências e harmonias podem ressoar com partes específicas do corpo, da mesma forma que um músico habilidoso ajusta seu instrumento para produzir sons harmoniosos. É concebível que a música, quando cuidadosamente composta e afinada, possa criar ressonâncias que interagem com as frequências vibracionais do nosso DNA. A potencial influência curativa da música no DNA vai além do reino da mera especulação. Estudos indicaram que a musicoterapia pode impactar a expressão genética, alterando a atividade de genes associados à resposta ao estresse, inflamação e função imunológica. Isto sugere que a música tenha a capacidade de iniciar mudanças epigenéticas, modificando os padrões de expressão genética sem alterar a sequência de DNA subjacente. Além disso, pesquisas emergentes no campo da psiconeuroimunologia revelam a intrincada conexão entre a mente, o corpo e o sistema imunológico. A música tem a capacidade de evocar respostas emocionais e psicológicas que podem modular a atividade do sistema imunológico. Esses efeitos imunomoduladores podem contribuir ainda mais para a potencial influência curativa da música em nosso DNA. Se você gostou, convido você a nos dar seu like para continuarmos fazendo mais vídeos como esse. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. desejo a você um ótimo dia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho